Oi pessoas, estou aqui hoje para o Mistério na Internet, que vai trazer aí muitas coisas insanas desse mundo doido que nós estamos vendo de criaturas que estão aparecendo na internet. Bom pessoas, hoje quero falar pra vocês de Balzo The Entertainment, ou o Balzo, o rapaz que gosta de entreter os outros. Balzo The Entertainment é um dos caras aí que tem uma perspectiva um pouco de justiça, melhor dizendo, principalmente para algumas pessoas que sofrem aí bullying. Então hoje nós vamos ver uma história que por mais que possa começar ruim, a gente vai torcer, depois pode ser meio complicada, né? Meio que o mocinho vira vilão, os negócios assim. Vamos então pessoas parar essa história, ver esse mistério muito doido e explicar pra vocês o que que está acontecendo. Mas antes, pessoas, antes de nós irmos conhecer o Balzo, quero pedir pra vocês o gostei no vídeo. E é aquela coisa, né? Vocês já sabem. Eu comecei a campanha um ano, mim dê 5 inscritos e a galera simplesmente não bota mais fé em mim. Gente, se inscreve no canal, não custa. Se inscreve aqui embaixo. Vamos lá, eu vou esperar. Vou esperar, vou até fazer outra coisa aqui. Não, pode ir aí, vai, se inscreve aí por favor, depois aí a gente continua o vídeo, tá bom? Se inscreve aí, mano, estou esperando, estou esperando agora. Já se inscreveu? Você se inscreveu mesmo? Tá bom, então hoje pessoas, vamos conhecer Balzo The Entertainment, tá bom? Balzo The Entertainer, melhor dizendo. E também já ativa o sino pro YouTube te notificar e também já deixa o gostei aí. E também os comentários são muito importantes pra você mandar aí, pessoas, outras criaturas, outras coisas loucas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Vamos conhecer a história de Balzo e vamos parar de enrolar e de mendigar? Vambora! O que acontece? Balzo, na verdade, era uma criança muito feliz, muito contente, numa cidade do interior, assim. Não era uma cidade lá muito grande, mas o mais interessante é que a família do Balzo era muito conhecida por fazer bonecos, por fazer suas próprias criações de brinquedos e por aí vai. E aí o que acontece? Balzo, desde quando ele era criança, ele sempre gostava de entreter os outros, ele sempre gostava de divertir as pessoas, de pôr elas pra cima, de alegrar elas de alguma forma. Meio que a galera já tava percebendo, ó, esse moleque vai ser ator, tem pinta de ator essa criança aí. Então era meio que uma criança prodígio, tipo uma criança, não digo tão prodígio, mas uma criança que gostava muito de fazer os outros rirem, de fazer os outros se sentirem felizes. E foi aí já que, ó, minha família mexe com brinquedo, mexe com coisas, né, pras pessoas, então eu vou ser um ator, vou tentar seguir essa carreira de fazer as pessoas felizes. E ele seguiu a carreira de ser um palhaço. E aí ele era um palhaço, um palhaço até que muito conhecido na cidade dele. E um palhaço que a galera respeitava, a galera gostava muito e tal, né, achava o negócio muito legal. O show era muito divertido, ainda mais porque ele sabia criar uns gadgets, né, sabe, umas ferramentas muito doidas pra poder fazer o show dele ficar muito melhor. Foi aí então que um casal viu o show do tal do Balzo, né, depois de muitos anos que o moleque cresceu. E aí ele virou um adulto, né, virou a profissão de palhaço. E aí ele pegou e falou assim, pô, legal, né, tá vindo muita gente. E no meio dessa gente, que eu falei pra vocês, veio um casal rico, casal cheio de dinheiro. Falou assim, ó, a gente quer fazer uma festa pro nosso filho, uma festa de aniversário. Na verdade nós temos dois filhos. E como eu sei que vai ser meio chato um não ter nada e outro não ter não sei o quê, eu queria que você entretesse a festa pra, né, pros dois não ficarem tão atacados. Porque as minhas crianças é ruim, minhas crianças é braba. E aí você faz festa particular? Olha então, não sei se eu faço, né, tem que ver o valor. Aí a mulher, mas deu dinheiro pra ele, deu dinheiro pro Balzo, falou assim, não, ó, tá aqui a grana, eu só preciso de um dia, só pra deixar a festa mais animada, né. Vai ser uma festa particular, diferente de você apresentar pra milhares de pessoas. Ele falou, não, então tá bom, então vamos lá. E aí ele se preparou, fez coisas novas, fez coisas malucas pro show dele, aquelas luvas que estica, perna que estica, um negócio muito doido. Ele era um cara também muito inventor, vindo, né, da profissão dos pais, que criavam bonequinhos e tudo mais, né. Então ele já tinha um conhecimento aí de trabalhar com os pais também. E aí o Balzo se preparou e foi pra festa de aniversário. Chegando na festa de aniversário, tava lá, né, as crianças tudo felizes, se divertindo e tal. Só que aí os dois filhos, né, da mulher, eles eram muito atacados. Duas crianças pentelha, que não parava quieta, mesmo sendo aniversário de uma delas, a outra não parava de encher o saco, falando que queria também o aniversário e que queria que todo mundo, né, amigo dela que estivesse ali e tudo mais. E aí a mãe, não, mas é aniversário do seu irmão, filho. Não, que não sei o que, você tem que parar com isso. Aí o moleque, não quero, eu quero meu aniversário, eu quero que seja minha festa. O moleque ficou embirrado, o moleque ficou pistola. E aí a mãe tentando, né, fazer uma coisa. Aí ela chamava o palhaço pra, ah, dá uma alegrada ali no moleque e tal, né. E nessa do palhaço tentando fazer alguma coisa, alegrar e tal, os moleques começaram a mexer nas coisas do palhaço, do tal do Balzo. Começaram a mexer também nos equipamentos deles. Não deixava ele fazer o show. A galera tava tentando assistir o Balzo fazendo os truques dele. E esses dois pentelhos não paravam de encher o saco. Até que eles tiraram como se fosse um cano de gás do, da onde ele grudava, que eu acho que ele fazia uns pulos muito mais altos. E aí quando tiraram, né, esse cabo que tava grudado no palhaço, o negócio quebrou. E na hora que quebrou, o Balzo não viu. E quando ele foi fazer uma manobra, né, foi fazer o negócio, aconteceu praticamente aquele Homem-Aranha que tenta fazer coisa pra criança e capota. Eu coloquei pra vocês. Finalmente aconteceu isso com o nosso querido Balzo. E nessa, o Balzo acabou perdendo o movimento das pernas. Ele não conseguia levantar, ele, né, sofreu esse trauma. E aí os moleques começaram a dar risada da cara do Balzo. E a mãe, nossa, o cara se machucou e tal. E aí veio os pais, né, dos outros, dos outras crianças que estavam lá tentando ajudar. E aí levaram o Balzo pro hospital. E o Balzo ficou lá em recuperação, tentando melhorar. Mas os médicos que cuidaram dele falaram, ó, não tem jeito. Ele perdeu o movimento da espinha pra baixo. Ele nunca mais vai conseguir andar. E aí, Balzo, quando, né, acordou e recebeu a notícia, ele falou, Mano, não é possível. Os dois moleques acabaram com a minha vida. Essas duas crianças do inferno acabaram com a minha vida. E aí a mãe foi lá, tentou conversar com o Balzo. Olha, senhor Balzo, eu sei da sua situação. O que eu posso fazer pra te ajudar, pra remediar isso? Meus filhos, eles estavam aprontando. Eu não sei o que pode acontecer. Tipo, puxa, me desculpa. Aí o Balzo falou, não, ó, então vamos fazer um acerto. Vamos levar isso na justiça. Ver o que a gente pode fazer. E então, essa briga, né, do Balzo com essa família rica durou por muito mais alguns anos. E o Balzo acabou ganhando uma bolada da família. Porque, né, as crianças eram atacadas. Ele não conseguia, né, fazer outra coisa. Não sei encher o saco dos outros. O Balzo, então, pegou o dinheiro. Mas, mesmo assim, ele virou um palhaço muito triste. Ele parou de querer fazer as pessoas rirem. Porque o mais legal dele era fazer os truques, né, andando e por e vai. Fazer ele se mexendo, né, que era muito mais legal. Até que aí, passou-se muitos anos. Os dois moleques cresceram. E aí, o Balzo, ele começou a tentar criar um negócio. Como se fosse uma espécie de máquina. Uma espécie de... Uma marionete, melhor dizendo. Porque ele falou assim... É... Eu preciso me vingar do que fizeram comigo. O que fizeram comigo foi muito injusto. Porque eu só trazia felicidade. Só queria fazer os outros rirem. E olha só o que fizeram comigo. Ele, por todos esses anos alimentando essa vingança. Alimentando essa coisa ruim. E ele criando um novo boneco. Talvez pra ele controlar a distância ou algo do tipo. Ele acabou atraindo um espírito vingativo. Negativo. Parecendo com o Frog Creature. Que abraça as coisas de vingança. E ele fez o boneco. E o boneco começou a mexer. Sem ele precisar fazer a parte de conexão eletrônica. O boneco tava vivo na frente dele. E fazendo várias peripécias e várias coisas, né. E aí, ele só terminou de fazer a montagem do boneco. Colocando o rosto que ele usava, né. Sabe? O X e tal. A boca sorridente. Na cara do bonecão. E aí, ele falou assim. Não, agora, já que você tá terminado. Você vai na casa daqueles dois moleques. E vai fazer sua vingança. Quando ele falou isso. O Balzo, também, ao decorrer dos anos. Ele acabou ficando depressivo. Ele já não comia direito. Ele ficou consumido por essa vingança. Por essa vontade de querer fazer as coisas, né. De querer, sabe? Justiça. De querer equilibrar a conta. E ele acabou morrendo. Logo quando o boneco saiu da casa. E acredita-se que o espírito do Balzo acabou possuindo esse bonequinho aí, né. Junto com o espírito da vingança, trouxe vida a ele. Parecido aí com o Fignette de Fridy. Só que aconteceu o seguinte. Na mesma noite, o bonecão chegou lá. E tava na porta da casa, né. Daquela família rica. O boneco conseguiu, sabe. Se compactar como se fosse um bonequinho pititico. Quando o casal achou. Falou assim. Ah, que boneco diferente, né. Que boneco bonitinho. E aí, o próprio boneco artimanha tinha até uma cartinha. Tipo, para os seus filhos e tal poderem se divertir. Os moleques já eram mais crescidos. Os moleques, então, tava já naquela fase adolescente. Onde não tá nem com a vida. Os moleques começaram a usar umas coisas ilícitas. Que em menor idade não pôde usar. E aí, o uso de entorpecentes e bebida alcoólica. Pra não falar outra coisa. E aí, o bonequinho foi jogado, né. No canto do quarto dos moleques. E ficou lá, né. Porque a mãe deles colocaram lá. Passou um tempo. Chegou mais a noite, né. Na madrugada. O boneco começou a aumentar de tamanho. E os moleques já estavam loucos no quarto, né. Já estavam, né. Pra lá de Nárnia. E aí, o boneco viu os dois ali, né. Dormindo no mesmo quarto. Aquela coisa. Tem uns quartos, né. Tem umas casas que colocam os filhos pra dormir junto. Tá aí, não tem problema. E aí, o boneco começou a arregaçar os moleques. A meter-lhe a porrada nos dois moleques. E aí, ele pegou. Tentou ferrar a espinha. Mas o boneco era meio fraco. Era meio de pano. Meio de madeira. Não tinha tanta força. Mas conseguiu fazer rasgo. Conseguiu chicotear. Conseguiu bater. E aí, só depois de um tempão que os moleques estavam percebendo assim. Viram que o boneco que estava batendo neles. E eles saíram correndo pra levar pro hospital. Eles tentaram ligar pra polícia. Falando que eles tinham sido atacados pelo boneco. Mas aí, depois, quando a polícia foi lá pra ver. Era só um bonequito pititico. Lá no cantinho. Como se não tivesse acontecido. A polícia fez ainda um corpo de delito, né. Pra ver as coisas. E também testes toxicológicos. E descobriu que os moleques estavam usando as coisas. Desde então, a mãe dos moleques que viu isso. Parou de acreditar nos moleques. Parou de defender. E começou só a... Sabe? A ser aquela mãe turrona com os moleques. De levar eles em clínica de habilitação. E não dar mais nada pros moleques. E os moleques, então, toda noite, eles tomavam uma surra. Do tal do Balzo. E o Balzo não matava eles. Ficava torturando eles toda a noite. Bom, pessoas. Essa é a história de Balzo The Entertainer. Que diverge as pessoas. E aí, acabou divertindo na vingança. Na coisa ruim. Ele é uma das criaturas do Léo Vincible. Que eu tô trazendo essas criaturas muito loucas, né. Muito daoras. Que tem essas coisas diferentes. Que nem eu já trouxe o Black Crown. Black Crown é uma criatura massa. Que é um sentimento. E aqui, é praticamente representando a vingança. De um palhaço, né. Que acabou perdendo os movimentos das pernas. Um negócio terrível. Que acabou virando, né. A favor do palhaço depois. Tentando fazer esse sentimento de vingança sair. Mas, né. Meio que o palhaço foi consumido por isso. O Balzo acabou morrendo. E ficando no corpo do boneco. Então, agora, representando a vingança. Das outras pessoas. Que fazem esse tipo de coisa. Esse tipo de bullying aí, né. Principalmente com pessoas que estão trabalhando. Só fazendo o ganha-pão delas. Bom, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí, também, outras criaturas nos comentários. Que vocês gostariam de ver aqui no canal. E outros mistérios. E outras paradas massas que tem aí. No YouTube ou na internet. É onde você quiser. Já deixa, também, pessoas. Um gostei. Se inscreva no canal. Ativa o sino. Não precisa não perder mais nada. Do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Um ao meio-dia. E outro às seis da tarde. Muito obrigado, pessoas. Por tudo sempre. Um vídeo despeço de vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho